Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui com mais uma receitinha e hoje eu vou ensinar vocês a fazer macarrão de panela de pressão que fica uma delícia. Então vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar de meio pacote de macarrão, eu vou usar esse aqui ó, que é um macarrão parafuso, mas você pode usar algum outro também, tá? Para essa quantidade de ingredientes eu vou usar metade desse pacote. Vamos usar também uma caixinha de creme de leite, esse creme de leite vai ser depois, depois que o macarrão já tiver cozido, que a gente vai colocar. Vamos precisar também de um pacotinho de molho de tomate, eu vou usar esse aqui, que é o da marca Quero, a gente vai pôr o pacotinho inteiro. Vamos precisar também de um pouquinho de tempero, esse daqui é o chumichu, tem mais ou menos uma, umas duas colherzinhas daquela pequenininha. Eu gosto também de páprica, tem basicamente a mesma quantidade de páprica, tá gente? Vocês podem colocar outros temperos também, tá? Tem gente que gosta de colocar pimenta, tem gente que gosta de colocar tempero baiano, então fica ao critério de cada um. Aqui gente, tem mais ou menos meio gomo de linguiça calabresa, você também pode colocar bacon, se você não quiser a calabresa, ou os dois, que também fica muito bom. Também vou usar dois dentinhos de alho, ó, e também vou usar um caldo de quinoa, esse aqui é o de frango, ó, caldo de frango, tá? E sal, que está aqui. Agora eu vou misturar todos esses ingredientes na panela e já mostro pra vocês. Bom, gente, já misturei todos os ingredientes aqui na panela de pressão. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar pra vocês é do cheiro verde, tá? Coloquei aqui também. Mas claro, é opcional, tá gente? Se vocês não gostarem de cheiro verde, não precisa colocar. Mas como vocês estão vendo, eu misturei todos os ingredientes aqui, ó, macarrão, calabresa, os temperos, sal, molho de tomate, que está embaixo, não dá pra ver, mas estão todos os ingredientes misturados. Agora eu vou dar uma mexidinha e vou colocar água. Ó, gente, já dei uma mexidinha, coloquei a panela aqui na parte mais clara da pia, pra vocês verem bem como é que fica, ó, bem misturadinho. Agora a gente vai colocar água e pôr pra cozinhar. Ó, gente, coloquei água até cobrir o macarrão, tá vendo? Parece uma sopa, né? Ó, agora é só deixar cozinhar entre 15 e 20 minutos, tá bom? Então, 15 minutos, vocês abrem a panela e vê se já tá bom, se vai precisar deixar mais ou não. Geralmente cozinha bem rapidinho, não chega a 20 minutos não, tá, gente? Mas se vocês gostam bem molinho, o macarrão bem molinho, então pode deixar 20 que vai ficar bem cozidinho, tá bom? Mais 15 minutos, vocês já podem desligar a panela e ver se tá bom pra vocês. Pronto, gente, já liguei ali minha panela de pressão, aqui tá o creme de leite e como eu falei pra vocês, a gente coloca só depois que ele já tiver cozido. Depois que eu desligar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Gente, acabei de desligar e olha só, fica uma delícia, não sei se dá pra ver direitinho, ó, mas ele fica parecendo uma sopa. Aí agora eu vou colocar o creme de leite, ó, passou mais ou menos 20 minutos, tá? Eu desliguei antes, então não chegou a dar 20 minutos não, mais ou menos uns 15, 17 minutos por aí, tá? Ó, fica bem cozidinho, fica bem cremoso e agora eu vou colocar o creme de leite. Ó, gente, coloquei o creme de leite, aí ele deu uma mudada na cor, ó, dá uma clareadinha, fica mais amarelinho e daqui a pouco, quando der uma esfriada, ele vai e fica mais grosso, ó. Fica parecendo uma sopa, mas daqui a pouco, quando esfriar um pouco, ele dá uma engrossada e fica no ponto perfeito, tá, gente? Olha só, ficou assim nosso macarrão, muito gostoso e eu espero que vocês tenham gostado aí da receitinha também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!